É isso aí galera, estamos saindo aqui da cidade de Itapicuru na Bahia galera Vamos iniciando a nossa viagem aqui para São Paulo 2 mil quilômetros aí para cortar aí de estrada Está tendo feira aqui hoje galera Água de coco, jaca, melancia tem tudo Olha que cavalo, olha lá para os animais para segunda-feira Olha aqui a peixe E as barrigas Esse camarão aí à vontade Peixe de ser Aí o cara para, fica com o fiscaleta ligado e ainda quer sair na frente Ajuda aí parceiro Aí você mata papai, aí você atrapalha Mas tá bom, vamos para frente Aí a vaca vai para o brejo Bora Galé Você me mantém E as coisas que você me diz Me levou a ver Tão perto das lendas Tão longe do fim A fim de dividir Não foi o poder Não, Gássio, pega aí Não, Gássio, pega aí Não, Gássio, pega aí O caminhão agora disparou galera O caminhão vai a mais de 100 É isso aí Vamos passar aqui galera Daqui a pouquinho Vamos passar na ponte do rio Itapicuru Aqui na cidade de Itapicuru Tão longe do fim A fim de dividir No mundo do prazer Amor e poder É isso aí galera Vamos de ultrapassagem aqui Essa ultrapassagem tem início, vem e fim galera Ponte estreita galera É a ponte do rio Itapicuru E aqui em Itapicuru galera Só passa um carro por vez Essas autoridades aí Precisa acordar para fazer uma ponte aqui Que essa ponte aqui deve ter mais de 80 anos Você tem que parar aqui Olha aqui Já não dá para ir Tem que esperar aqui Volto já galera Galera aí, tá vendo? Tem que esperar o ônibus passar Vamos lá Agora vamos nós Um carro de cada vez aqui galera Vamos lá Tchau Obrigado.